Música Então, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde E hoje assim, vocês não imaginam que chique estamos gravando na casa do Dr. Laíri Ribeiro A pedido de vocês, que a gente recebe milhões de e-mails semanalmente Pedindo para gravar com ele Imaginem que gentileza o Dr. Laíri, muito obrigada Dr. Laíri Ele nos convidou, hoje estamos na casa dele Eu estou me sentindo no céu de ter a oportunidade de estar gravando com o Dr. Laíri Ribeiro Não bastasse na casa dele Então, respondendo as suas perguntas, estamos aqui E mande suas dúvidas, as suas perguntas Quem sabe a gente consegue ainda roubá-lo, levá-lo para Porto Alegre mais algumas vezes E responder as perguntas que talvez ainda fique no ar Então, nosso site é www.programavivamais.com.br Muito obrigada por você sempre estar conosco Dr. Laíri, muito obrigado pelo convite Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui É sempre muito bom estar com o senhor E vou passar para o Miguel, que é o seu pupilo Que lhe ama de paixão Que ele vai começar as perguntas com certeza Pois é De novo, né professor? O pessoal costuma falar em Porto Alegre Diz assim, ah, o Laíri é teu ídolo Sem dúvida O Laíri, a gente teve a chance de conviver durante quase dois anos aqui E eu não me lembro de alguma aula Ou de algum momento que não tenha valido a pena Mas vamos dar chance para que a entrevista vá para frente Porque nós queremos deixar que o Laíri fale E não que a gente tome tempo E tu faz propaganda dele toda semana Se você abrir o programa, você vai ver que toda semana Pelo menos eu cito o Laíri uma ou duas vezes E com procedência, tá pessoal? É, não, eu falo pouco Porque graças ao Laíri É que o Vitor, meu filho, tem O destaque nacional que tem hoje O Vitor deixou de ser filho do Miguel O Miguel passou a ser pai do Vitor Porque quando chegou Quando começou o Vitor era o filho do Miguel Depois de um certo tempo O Miguel era o pai dele Você sabe que eles me param no aeroporto E perguntam exatamente isso Em algumas viagens, até viagem internacional Primeiro, quando é que vão gravar de novo com o Dr. Laíri? Depois disseram O senhor é o pai do Dr. Vitor, né? Passei a ser pai do Dr. Vitor Agora, graças a ti, Laíri A família inteira ficou mais bonita e mais saudável Eu preciso te explicar que Graças a ti está todo mundo mais bonito e mais saudável 20 quilos menos pesado E a Ana fazendo suplementação Que a gente aprendeu com o Laíri Bom, vamos falar um pouquinho sobre câncer? Perfeitamente É um dos meus assuntos favoritos Laíri, câncer é doença ou não é doença? Não, câncer não é uma doença Câncer é um sintoma De algo que está acontecendo no corpo Que não está certo Então você tem que ver o câncer como um sintoma E não como uma doença O tumor, por exemplo Ele é um sintoma Não adianta eu tirar o tumor Isso não resolve nada Tirar o tumor ele vai recidivar Porque o terreno tumoral está lá Você não mexeu nele Você entendeu? Você imagina um peixe que está nadando em um rio contaminado E esse peixe desenvolveu um tumor hepático Isso acontece Quando a água está muito contaminada Eu tiro esse peixe de lá Eu opero esse peixe Eu faço a ressecção do tumor hepático E eu jogo ele de volta no mesmo rio Foi o rio que gerou o tumor hepático nele Pela intoxicação, pelos metais pesados, etc Eu agora volto esse peixe para o mesmo rio Ele vai continuar desenvolvendo o mesmo problema Não resolvi nada Eu só gastei dinheiro com cirurgia, etc Então, primeiro, o tumor não é o câncer O tumor é o sintoma E o câncer, per se, nem é uma doença Ele é uma sintomatologia Como a febre é um sintoma O câncer é um sintoma De que existem um ou vários distúrbios metabólicos no corpo Certo? Quais são as fases do câncer? Você tem três fases Você tem a fase da iniciação Que é quando o câncer se inicia Você tem a fase da promoção do câncer E você tem a fase da progressão Então, é iniciação, promoção, progressão Quando você ainda não tem câncer E nem quer ter Você vai fazer uma prevenção Essa prevenção ocorre antes da iniciação Coisa que funciona Por exemplo, antes da iniciação do câncer Depois que o câncer já se iniciou Às vezes não funciona mais Eu tenho que ver que fase que está Para ver o que eu vou aplicar Então, se você tem uma vida saudável Um estilo de vida saudável Se você dorme bem Se você se alimenta bem Provavelmente você não vai ter câncer Agora, uma vez que o câncer se iniciou Isso aí já não vale tanto Porque agora você tem que cuidar de uma coisa que está acontecendo Aí você vai ter que bloquear a promoção do câncer E às vezes você tem que bloquear a progressão do câncer Que é o caso da metástase A metástase é quando o câncer migra A célula cancerígena tem a habilidade de migrar para outros lugares Por exemplo, a maior parte das células migram para o pulmão É o lugar onde tem mais metástase no câncer no pulmão E é fácil se entender porque todo o sangue passa pelo pulmão Então, a maioria das metástases é para o pulmão Se bem que existem cânceres que têm especificidade Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de próstata Eles gostam de fazer metástase para osso Fazem para pulmão também Mas tem preferência, como se fosse uma atração Tem até hoje substâncias químicas que eles estudam E é como se o osso chamasse o câncer de mama É como se o osso chamasse o câncer de próstata, entendeu? Tem uma certa preferência Mas para ter uma metástase Para uma célula migrar para outro lugar E lá ela formar um outro tumor Que é o tumor metastático Isso requer uma série de requisitos Que se não estiverem presentes Vou dar um exemplo para você Se não houver uma angiogênese Porque a célula migrou Para ela crescer e formar uma população Formar um tumor metastático Ela precisa de sangue Ela precisa de se nutrir também E para ela se nutrir tem que ter vasos Só que lá não tinha vaso Ele chegou lá sem vaso Então o próprio câncer desenvolve a sua própria vasculatura Isso se chama angiogênese De que parte da célula que vem o câncer? O câncer, por incrível que pareça, vem do citoplasma Eu sei que muita gente que está me assistindo Está achando isso um absurdo Mas eles têm experimentos fazendo transferência nuclear O que é isso? Eu pego uma célula saudável E pego uma célula cancerígena Se eu pegar o núcleo da célula cancerígena Transferir para a célula saudável Não tem câncer Se eu pegar o núcleo da célula saudável Transferir para a célula cancerígena Tirar o núcleo da célula cancerígena E trazer um núcleo normal Essa célula que vai desenvolver é cancerígena Então o câncer é uma manifestação citoplasmática E isso vai contra tudo que se entende de câncer até hoje Isso faz uma diferença enorme Porque a nossa abordagem Que a gente ensina para os alunos É que o câncer é uma doença metabólica Ele não é uma doença genética Existe uma estabilidade de genoma? Existe uma estabilidade de genoma Causada pelo processo mitocondrial Otto Verberg Em 1931 Ganhou o prêmio Nobel de Medicina E ele foi Ganhou de novo Em 1944 Só que na época O Hitler Não deixou ele receber Ele era um judeu alemão E o Hitler respeitava ele muito Porque o Hitler tinha uma fobia Que teria câncer E como ele era a maior autoridade em câncer Na Europa na época Ninguém incomodava ele Apesar de ele ser um médico judeu E ele ganhou em 1931 Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina Porque ele descobriu Que o câncer Era uma doença metabólica Porque se costuma dizer Que o câncer tem remissão E não cura É, então O câncer Na hora que A determinação pela oncologia De cura É quando você tem um câncer Você trata esse câncer E nos próximos 5 anos Ele não volta Aí a oncologia diz Esse paciente está curado Se ele voltar com 5 anos E um dia Aí Eles não chamam isso Eles chamam esse câncer de curado Que é uma piada O câncer na realidade Ele pode não curar nunca Ele pode ser crônico E ele pode ter remissão Com 20 anos A câncer de bexiga Por exemplo Esse aí não tem É, você pode ter Tido um câncer de bexiga 20 anos atrás E ele voltar hoje Quer dizer Está curado? Não Estava em remissão É preferível Você chamar o câncer Que está em remissão Do que ele está curado Porque você nunca sabe Quando que ele vai poder voltar Ou não Se não faz químio Não faz rádio Qual é a sua O senhor sugere Qual seria o tratamento melhor Para o câncer? É, existe um tratamento Multifatorial É assim Se eu cortar as árvores Da floresta amazônica Todas Eu não preciso convidar Os macacos Para mudar de lá Macaco só fica Onde tem galho Macaco Pula o dia inteiro De galho em galho Se não tiver galho Ele vai embora Então Se eu quiser Que os macacos Da floresta amazônica Vão embora Eu corto as árvores Da floresta amazônica Os macacos vão embora Eu não preciso convidar Animal de deserto Para mudar para lá No momento que virar deserto Os animais de deserto Vão chegar A mesma coisa acontece aqui No corpo Se eu tiver um ambiente Chamado Ambiente biológico Tumoral Eu desenvolvo câncer Agora Se eu mudar O território biológico O câncer vai embora O câncer Não fica Num órgão Num organismo saudável Então o que que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar Da biologia da pessoa Então primeiro Eu vou ver o seguinte O que que causou o câncer? Só tem três coisas Que causam câncer Só três Ou sozinhas Ou combinadas Primeiro Um conflito emocional Você vai ver que a mulher Se divorciou Do marido Que ela achava Que vivia a vida inteira E dois anos depois Ela apresenta com câncer de mama Isso é muito comum Eu vejo isso com muita frequência Tem sempre um conflito O pai morreu O filho morreu A mulher tem um câncer de ovário Dois anos depois Ou um câncer de mama E assim por diante O filho morreu O pai tem um câncer de testículo Então sempre existe Então sempre existe Nos últimos dois anos Antes do câncer aparecer Existe um conflito emocional Se o conflito predomina Eu tenho que tratar O conflito emocional Não adianta ficar dando remédio Bom Qual a outra causa de câncer É a desnutrição Todo paciente com câncer É um paciente desnutrido Ele tem uma desnutrição Então eu tenho que cuidar Dessa nutrição dele Então eu tenho que cuidar Da parte mental dele Psicológica Eu tenho que cuidar Da parte nutricional dele E a terceira causa É toxinas Venenos Então o paciente geralmente Está intoxicado Está desnutrido E está emocionalmente Com conflito Então ou é a combinação Desses três Ou um deles Predominando Então como é que eu trato Eu vou cuidar Da parte mental Eu vou cuidar Da parte nutricional Por exemplo Uma pessoa que tem Uma alergia alimentar Essa alergia alimentar Contribui Na predisposição De aparecer o câncer Não adianta Eu tratar o câncer E não cuidar Dessa alergia alimentar Que ele tem Descobrir qual alimento Que faz mal para eles Vamos supor que o alimento Seja glúten Vamos supor que o alimento Seja leite Então eu vou ter que tirar O glúten Ou vou ter que tirar o leite Ou vou ter que tirar os dois Se eu continuar Dando glúten e leite Não adianta A célula cancerígena Ela se alimenta De duas coisas Só duas coisas Ou ela ingere glicose Ou ela ingere glutamina A glutamina É mais para os cânceres De origem hematopoética Linfomas Leucemias Para quem está nos assistindo E não sabe o que é glutamina Por exemplo A gente pode dar alguns exemplos A glutamina É um aminoácido Que vai formar o GABA No cérebro Então a glutamina É uma E ela protege A parte do intestino Só que pessoas com câncer Nós devemos evitar Dar para ela glutamina Principalmente Se ela tem um câncer Hematopoético Se ela tem uma linfoma Uma leucemia Um mieloma múltiplo Então esse Nós não podemos dar glutamina Em hipótese alguma Mas o que me interessa Que mais É o açúcar É a glicose A célula cancerígena E foi o Otto Verberg Que ganhou o prêmio Nobel Em 1931 Por causa disso A célula cancerígena Ela se alimenta Predominantemente De açúcar E ela prejudica Você já deve ter visto O paciente caquético Morrendo Moribundo Em carne e osso Desculpa Em pele e osso E o tumor Está crescendo O tumor cresce E o paciente Está definhando Porque ele está Pegando toda a glicose Que tem Então se eu pegar Um paciente com câncer E tirar dele a glicose E tirar dele o carboidrato O tumor encolhe Mas qual a conduta hoje Vai no médico O médico fala Você vai fazer quimioterapia Doutor e alimentação Ah Fica à vontade Se fosse você Tomava até sorvete Pode Vai lá no shopping Toma sorvete Aproveita Quer dizer Se eu agora estou fazendo Quimioterapia Que já não tem Uma eficácia muito boa A eficácia é pífia Eu posso discutir Isso depois com vocês Ah E eu ainda vou Para o shopping Tomar sorvete Que é açúcar puro Então eu estou Eu estou alimentando Diariamente O meu câncer Se eu estou tomando Sorvete diariamente Agora se eu Arrumo uma dieta Chamada cetogênica Onde o carboidrato É quase zero O meu câncer Regride Então o doutor Thomas Seyfried Que é hoje Uma das grandes Autoridades do mundo Em dieta cetogênica Ele pega pacientes Com câncer Ele põe os pacientes Em dieta cetogênica E os tumores Vão encolhendo Mas infelizmente Isso ainda não chegou Ao Brasil Porque mesmo Um colega médico Que está nos assistindo Quando eu falo Dieta cetogênica Ele fala O que é isso? Eu por curiosidade Eu olhei no Amazon.com Acho que semana passada Para ver quantos livros Tinha de dieta cetogênica Na No Amazon.com Podemos fazer um breve intervalo E começar No próximo bloco O que é dieta cetogênica? Pelo menos para ajudar Quem trata câncer Ou quem está sofrendo disso Nós já voltamos Cheguei Pai Você não vai ficar bravo Comigo, né? Vou Paciência Mas Só se você não tiver guardado Nenhuma batatinha Para mim Quase Está aqui Seus filhos serão crianças Por pouco tempo Aproveite Da Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias Pois é, então Eu olhei no Amazon.com Até 100 livros eu contei Mas tem muito mais Porque eu fui até a página 8 E tinha até a página 100 Devia ter mais ou menos Sei lá, uns mil livros Sobre dieta cetogênica E o brasileiro não tem noção Nem o que é dieta cetogênica Dieta cetogênica É quando eu baixo O carboidrato Profundamente E eu aumento A quantidade de gordura Gordura boa Porque você tem gordura ruim Gordura boa Não é As duas não são iguais Por exemplo A gordura trans Ela é altamente prejudicial Inclusive causa câncer Quando você compra Esses óleos vegetais No supermercado Para o óleo não estragar Ele tem uma hidrogenação parcial Então ele é gordura trans Você traz o veneno Toda semana Ou todo mês Para casa De uma gordura trans Que você coloca na sua cozinha Isso é um absurdo Mas todo mundo faz isso E aqui em casa Por exemplo Só entra óleo de coco Nós só cozinhamos Com óleo de coco Porque o óleo de coco Não tem jeito De ser trans Entendeu? O pessoal também conhece Muito pouco de óleo de coco Deve ter uns 40 livros Na Amazon.com Sobre óleo de coco Eu recomendo Você irá estudar Porque a maioria Do que eu escuto Na televisão É bobagem A pessoa falar óleo de coco Engorda Então você não entende Absolutamente nada De nutrição Porque o capróico O caprílico O cáprico O láurico São a gastrográfica Deia média Eles não tem jeito De ser acumulado Não viram triglicérides Não pode ser acumulado No tecido adiposo E pelo contrário São até termogênicos Em todos os lugares Do mundo Onde predomina A dieta do coco Na culinária Você não tem obesidade As pessoas São todas magras Por exemplo As ilhas do pacífico Onde predomina A culinária Do coco Todo mundo é mago Não tem obesidade Não tem AIDS também São mais saudáveis Não tem AIDS Tem HIV Mas não tem AIDS Porque o HIV Para virar AIDS O ácido láurico Que é predominante No coco Para você ter uma ideia O leite materno Tem 19% De ácido láurico O coco tem 47% Então o ácido láurico Quando ele cai no estômago Ele vira monolaurina Ele mata funga Ele mata bactéria Ele mata vírus Ele mata parasita Então isso te dá Uma saúde muito grande Quando você se alimenta Você não precisa usar filtro solar Você toma o coco Na hora de ir para a praia Uma colher de sopa de coco De óleo de coco Ou você passa o óleo de coco Na pele Também não deixa queimar Pode ficar o dia inteiro no sol Ah então Fica a dica Excelente protetor solar Excelente protetor solar Natural Faz bem É absorvido Vai contribuir Não tem A nossa família Todo mundo usa Os crianças Os netinhos Tudo usa óleo de coco Para ir para a praia Tá Por isso que ele está Com essa cor maravilhosa Pois é A primeira coisa que eu não tenho É Uma das coisas que a gente aprendeu Na pós com o Laer Era justamente isso Inclusive mulheres Uma coisa que ele citava sempre Mulheres com corrimento Com candidias Candidias Pois é O ácido láurico Ele vira monolaurina E uma das propriedades Da monolaurina Era antifúngica Então ela mata A candidia albicans Porque a candida albicans Ela pode evoluir Para a candida glabata E causar câncer Uma das causas Do câncer É o fungo Não é a candida A candida albicans Que vira glabata A albicans Provavelmente dito Não causa câncer Mas quando o terreno É propício Ela se transforma Em glabata E aí ela é Causadora de câncer Nesse caso É ingestão É tomar Sem comer de colher O óleo de coco É Tomar de colher Uma colher de sopa Tem 14 gramas De óleo 14 gramas Então você toma Uma, duas vezes por dia Tá Mas é isso aí Aí a dieta cetogênica Que nós estamos falando Então você Você ingere As gorduras boas O ômega 3 O ômega 6 O ômega 9 Porque é outro problema Que existe Todo lugar que você lê Você fala assim Mas nós temos muito ômega 6 E pouco ômega 3 É verdade Mas o ômega 6 Que nós temos Também tá lesado Porque ele tá oxidado Porque ele tá oxidado Então às vezes é importante Você tomar o ômega 6 Não oxidado Faz muito bem pra saúde Quando você faz isso Então a gente Isso aí Quando predomina Na sua dieta Essas gorduras boas E você cai O carboidrato Você O câncer Começa a diminuir Você começa a tratar O câncer Só com dieta Entendeu Nós trabalhamos Com oxigênio Porque o Warburg Mostrou Que o oxigênio Pra célula cancerígena É igual O sol É pro vampiro O vampiro Tem que entrar no caixão E se fechar lá Porque se ele amanhecer O dia O raio do sol Mata ele Não é assim que é a lenda Pois é Mais ou menos aqui O oxigênio Mata a célula cancerígena Então se eu tiver Um tumor E eu jogar oxigênio Nesse tumor A célula cancerígena Desenvolve apoptose Porque a célula O problema da célula cancerígena É que ela tem dificuldade De morrer Ela tem uma telomerase Aumentada E ela não tem A capacidade apoptótica Que é a morte natural Pro suicídio Então ela vai proliferando E vai aumentando Quando você joga oxigênio Nela É um jeito De ela morrer Entendeu Então tem várias Abordagens Que você tem que fazer E os detox Tem muito câncer Metol pesado Que é a oncologia clássica Não dá bola Mercúrio Chumbo Alumínio Que predispõe ao câncer Então isso tem que ser retirado Que é lado Entendeu Você faz que elas são Inclusive oral Coentrum Que é um condimento simples Você coloca na comida Faz que elas são Entendeu Clorofila Faz que elas são Aqueles tratamentos Com oxigênio Que a gente aprendeu É o vonardene O vonardene Uma das indicações Seria essa O vonardene Ele era um físico Ele foi quem desenvolveu A bomba atômica russa Ele era um gênio Ele inclusive tem patente Na área da geladeira Patente na área do ar-condicionado Tem várias coisas Que ele desenvolveu E ele também entrou Na área médica E ele desenvolveu Uma medicina própria Chama-se medicina De vonardene Onde existe um tratamento Usando oxigênio Em altas doses Com todo um protocolo Que alguns médicos Meus alunos Aprendem a trabalhar Porque oxigênio É uma coisa que é permitido Não tem nada proibido Então a gente usa O protocolo de vonardene No tratamento de câncer Com resultados Espetaculares Espetaculares Lá tem diferença Entre regiões Por exemplo A incidência de câncer Aqui nos Estados Unidos É diferente? O ambiente Predispõe muito Então uma região Onde é muito rica Em mercúrio Por exemplo Na região Onde tem garimpo Então a incidência De câncer Pode ser maior Uma região Onde predomina Muito alumínio No ar Pode ser maior As toxinas Em geral Prejudicam Nós temos Centenas De milhares De células cancerígenas Por dia Nós estamos tendo Câncer o tempo todo Só que nós temos Um sistema imune Que vai lá E combate Destrói essas células Não deixa elas crescerem Porque o mecanismo Do câncer É assim Você imagina um carro Ele tem um acelerador Ele tem um freio Você acelera Quando você quer correr Você freia Quando você quer parar Então eu tenho genes Que aceleram São chamados Oncodens Eles aceleram A multiplicação das células Então se esse oncogênio For ativado Eu começo a reproduzir Minhas células Começo a formar tumor Por outro lado Eu tenho os genes Chamados supressores Que é o freio Que não deixa isso acontecer Então fica uma briga Entre o gene oncogênico Que vai aumentar E o gene supressor Que vai diminuir Quando você tem Uma O que se chama De polimorfismo genético Num desses Vou dar um exemplo Bem clássico Vamos pegar a Jolie aqui Angelina Jolie Que tirou as mamas Ela tem o BXCA1-2 Positivo Ela tem A família dela Tem um polimorfismo genético Deve ter gente nos assistindo Que tem também Que nesse polimorfismo genético O que aconteceu Ela tem o BXCA1-2 Que é um gene supressor Que não deixa o câncer de mama Ir para frente No caso dela Deixaria ir para frente Porque ela tem o polimorfismo Então ela foi no médico E resolveu fazer a operação Porque eu não recomendo Isso não há necessidade Disso hoje Do que a gente conhece Da fisiopatologia É mudar a dieta Exatamente Mudando a dieta Resolveria o problema Mas ela não quis Ela tirou E aí depois tirou o ovário Daqui a pouquinho Tira o útero Vai desmontando Vai tirando Então por exemplo Isso aí O BXCA1-2 É um gene supressor Entendeu? É o tratamento Da medicina tradicional Em vez de te dar saúde Que é o que eu sempre falo Para os pacientes Eu não me lembro De cadeira nenhuma Na faculdade Sem querer Ser pessimista Ou desmerecer Os professores Que eu tive na faculdade Mas eu não me lembro De cadeira nenhuma Que dizia assim Como é que eu faço Para dar saúde É Nós médicos Não somos Não somos treinados Em saúde Aliás o Brasil Não tem nenhum Ministério da Saúde O Brasil tem Ministério da Doença Porque 85% Da verba do SUS É gasta Nos últimos Dois anos De vida do brasileiro Isso é dado Do IBGE É gasta Nos últimos Dois anos De vida do brasileiro Ou seja Quando vai lá Já não tem mais jeito Quer dizer O gasto maior Que existe É aquelas pessoas Que já estão morrendo Aqueles gastos De CTI Etc E tal Então nós não temos Ministério da Saúde Não temos Esse trabalho De prevenção Que é um problema Muito sério No Brasil Porque Por exemplo Se eu perguntar Para você assim Você que está nos assistindo Você acha que mamografia É prevenção de câncer De mama Você fala assim Não De jeito nenhum Você não se previne Câncer de mama Com mamografia Mamografia É detecção De câncer de mama Tem nada a ver Com prevenção A mulher vai lá Ela fuma Ela bebe Ela come mal Ela dorme mal Ela é estressada Ela faz a mamografia Que é uma radiação forte E ela não tem nada Ela fala Posso continuar assim Tem nada Até que um dia tem Então às vezes a mamografia É um incentivo Para a pessoa Até obter o câncer Tanto é que Eu não sou Leviando Para falar isso Sem ter conhecimento De causa Se você pegar Se você pegar os países De primeiro mundo Se você pegar os Estados Unidos Se você pegar o Canadá Por exemplo O que que acontece Hoje No Canadá Nos Estados Unidos Na Inglaterra Na Suécia Você faz mamografia Somente Depois dos 50 anos E Tem que esperar Pelo menos 3 anos Entre um e outro Eu conheço Um mocinho aqui no Brasil Com 25 anos de idade Faz mamografia Todo ano Quer dizer Acaba tendo câncer de mama Por causa da radiação Da mamografia E não sou eu falando isso não Eu estou aqui falando Se você achar que não Você pode me desafiar Que eu vou te mostrar Na literatura Tudo certinho As consequências Os últimos trabalhos Publicados No frigir dos ovos Na realidade A mamografia Acaba prejudicando Do que ajudando Essa é a grande realidade Cada mamografia São 100 chapas de raio-x Mais ou menos É Era Agora eles diminuíram um pouco Mas agora Eu tenho um trabalho recente Em 2012 Provando que Essa mamografia Agora Com a radiação mais baixa Perjudica 4 vezes mais Do que a outra Ou seja Não resolveu nada E a lesão que faz Nos tecidos Você imagina Se a pessoa tem A mulher tem um câncer Que ela não sabe Na hora que dá Aquela espremida Aquilo ali libera Para causar metástase Olha Só quem já teve Eu já tive Uma Prótese rompida Com uma Então Com a mamografia Com a mamografia Então assim Só quem é mulher E já passou Sabe bem O que o doutor Lair está falando Bem não pode fazer Mas muitas São ingênuas E falam Não Eu quero um mamógrafo Que não Fazem passeatas Para querer um mamógrafo No bairro Eu falo O bairro que não tem mamógrafo É uma benção de Deus É uma benção É uma benção de Deus Essa é a grande Eu sei que é duro Falar isso E eu falo com tranquilidade Porque eu estudo 12 horas por dia De medicina E eu tenho trabalho A vontade Para mostrar Para quem quer Que queira me desafiar Entendeu Vírus Tu acabou de falar Que fungo É uma das causas De iniciação do câncer Qual é o papel do vírus O vírus também tem Tem doenças Tem tipos de câncer Principalmente Linfoma Leucemia Que tem uma carga Virótica muito alta É um coadjuvante E muitas vezes Você não cura o câncer Porque você não cuidou De atacar o vírus Você tem que tratar O vírus Às vezes Porque se você não Trata o vírus Tem recidiva Entendeu Muitas das recidivas Que ocorrem no câncer É porque você não cuidou Da parte virótica Nem todo câncer Tem vírus Tá Mas muitos Tem vírus E aqueles que tem vírus Você não consegue Tratar só Com os tratamentos Vai recidivar Por causa do vírus Então como você não sabe O ideal é fazer A abordagem Do tratamento Virótico E a A recidiva Normalmente Ela é mais agressiva Ela é mais agressiva Pelo seguinte Porque a A Quimioterapia Ela matou As células Mais fracas E ficou de reserva As células mais fortes Porque o que causa O câncer São células tronco Cancerosas Hoje nós sabemos Que o câncer Tem a sua célula tronco Que geralmente Não morre Com a quimioterapia Então você mata Todas as outras células Mas a célula mãe Ela geralmente Não morre E como agora Ela ficou resistente Porque ela enfrentou A quimioterapia Se houver Uma recidiva Geralmente Vem o câncer Vem mais agressivo Como é que é o protocolo Para escolher a droga Para tratamento É Para ser aprovado Você está falando É Porque o Lair tem Uma experiência grande Nisso Porque ele Eu fui oito anos e meio Da indústria farmacêutica Eu fui diretor médico Da Merck-Sharpen-Dom Por três anos e meio Nos Estados Unidos Fui diretor executivo Cheguei a vice-presidente Da Ciba Corporation Os Novartes Por cinco anos e meio Então oito anos e meio Da minha vida Além de dar aula Na faculdade Eu também pertenci A indústria farmacêutica Então eu conheço Muito bem O que acontece Dentro da indústria O FDA E o sistema Da Visa brasileiro Também é o mesmo Mostra o seguinte Para você mostrar Que uma droga Tem uma ação Anticancerígena Ela tem que diminuir Pelo menos 50% O tumor E permanecer Reduzido Em menos de 50% Do tamanho Por pelo menos 28 dias Na minha opinião Esse é um critério Totalmente errado Porque diminuir o tumor Não significa Que você está tratando o câncer Porque o câncer Não é o tumor O tumor É um sintoma Um simples sintoma Eu posso O meu câncer Pode estar piorando E meu tumor Pode estar diminuindo Se fosse assim A cirurgia resolvia A cirurgia estirpa tudo Estirpa então Até onde a gente conhece Inclusive às vezes A cirurgia até piora Porque no campo cirúrgico Ali por exemplo Aquilo ali pode liberar Células cancerígenas Que caem na corrente sanguínea Ou no linfático E vão causar metástases Então tem estudos Mais restantes Mostrando que Em muitos casos Ocorreu a metástase Por causa do procedimento cirúrgico A verdade é a seguinte A quimioterapia A rádio E a cirurgia Deixam a desejar Porque eu sei Que vai chocar Muito das pessoas Que estão nos assistindo Nos últimos 50 anos Não houve diminuição Na mortalidade do câncer E eu provo isso Se eu falar Mas melhorou Não melhorou não É assim Se hoje faz o diagnóstico Mais precoce Escuta Então o câncer Que ia ser diagnosticado Daqui a 3 anos Eu o diagnostico Ele hoje Então ele vai viver Mais tempo com câncer Quando passar dos 5 anos Sem câncer Ele vai dizer Está curado Então isso aí A estatística é confusa Então muitos desses casos Entram na estatística Quem faz a análise profunda Estatística disso E tem publicações recentes Sobre o assunto Mostram que nos últimos 50 anos Não houve Nenhuma diminuição Na mortalidade De câncer Quais são os tipos Mais comuns De câncer Tu já tinha citado Um ou dois São muitos os tipos É Tem mais de 250 tipos De diferença de câncer Mas a base é a mesma Na maioria deles Os Estados Unidos Tem por ano Em torno de 1 milhão e 800 mil Casos novos 1 milhão e 800 mil O Brasil tem Um terço disso Ele tem mais ou menos 600 mil casos 680 mil casos Novos por ano Isso é diagnóstico Mais precoce Isso é tudo misturado Tudo misturado Não, porque nós também Temos uma população menor Que a americana Primeiro Segundo Os americanos Estão mais intoxicados Do que nós Porque a dieta americana É muito pior Que a dieta brasileira Então a incidência De câncer lá É maior sim Per capita Além deles Terem mais gente Então também Mostra essa diferença No Brasil Os cânceres São O mais comum Deles é pele Depois é próstata Depois é mama Depois é intestino Depois é pulmão Essa é a ordem Se bem que a maioria Dos cânceres de pele São entre aspas Benignos Porque o único câncer De pele Que você pode se preocupar Mesmo é o melanoma Só 10% Dos cânceres de pele São melanoma 90% Não são O dos melanomas Apesar de eles serem 10% Dos cânceres de pele Eles representam 85% Da mortalidade De câncer de pele Então eles são Os verdadeiros assassinos Eles é que matam E por incrível que pareça Eles não estão relacionados Com o sol Eles têm estudos Por exemplo Na Inglaterra Nos correios Quem é que tem mais melanoma O cara que trabalha Na burocracia do correio Distribuindo carta Ali para onde que vai Ou o carteiro Que entrega na rua E está no sol O dia inteiro O cara que distribui Tem mais melanoma Vamos para os navios Quem tem mais melanoma O cara que trabalha Na superfície do navio Ou o cozinheiro Que está lá no porão O cozinheiro Que está lá no porão E você vai olhar o melanoma Ele é assim Ele aparece atrás do joelho Ele aparece dentro da boca Entendeu? Ele aparece na axila É o lugar onde você não toma O familiar nosso Apareceu no olho É, aparece no olho Entendeu? Então ele não está relacionado Diretamente com o sol Tá? Posso te interromper Um minutinho Já voltamos? Sim Você sonha com agilidade ao dirigir Com incrível design aerodinâmico Segurança e precisão nas curvas E a potência que você sempre quis É, poucas coisas na vida falam mais sobre você Do que o carro que você dirige Sua família Não está na hora de você se dedicar a ela Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Bom, se você começou a nos acessar agora Hoje nós temos o privilégio Doutor Laer Ribeiro Que você pediu aí Tem muita gente que Como a gente repete muito os programas Olha, eu já assisti umas três ou quatro vezes o mesmo programa Será que vocês não podiam gravar outro? Então nós viemos a São Paulo Estamos na casa do Laer Gravando especialmente para você E nós sabemos que é São os programas de maior acesso O Laer hoje está falando sobre câncer Você pode acessar o início do programa Isso fica gravado na internet www.programavivamais.com.br Você acessa todos os programas Inclusive o início desse programa E eu interrompi o Laer Muito a contra gosto Mas a gente tem que fazer uma paulazinha O Laer fala muito bem Se pudesse eu deixava só ele falando E ele estava falando em melanoma Que inclusive existe esse mito De que o melanoma acontece mais Em quem pega mais sol E ele estava justificando que justamente é o contrário E não é só isso não Se você olhar o globo terrestre Quanto mais longe você estiver do Equador Maior a incidência de melanoma Então eu tenho mais melanoma Mais para o norte e mais para o sul do Equador Entendeu? Vou dar um exemplo Pessoal em Porto Alegre Tem mais melanoma do que o pessoal de Fortaleza Pode olhar nos dados do IBGE Que você vai ver Porque Fortaleza está muito mais perto do Equador Do que Porto Alegre E a estatística é essa mesmo Então se a estatística é essa Que quanto mais você se afasta do Equador Mais melanoma você tem Então essa teoria De que o câncer causa melanoma É uma piada Na minha opinião é uma piada E eu tenho outra coisa O raio solar Você tem o raio ultravioleta Você tem o A, o B e o C O raio ultravioleta C não chega até nós Não chega aqui na crosta terrestre Ele é bloqueado lá em cima Então esquece ele Vamos pegar o A e o B Então 5% da radiação solar Que você recebe De raio ultravioleta É B 95% é A A maioria dos filtros solares Que você compra ali na esquina Eles bloqueiam o B E deixam o A livre O A é que causa esses cânceres locais Localizados Então olha que paradoxo Você está bloqueando uma coisa Que não é a que causa Hoje há uma mudança Estão fazendo os chamados filtros solares Largo espectro Para pegar o A e o B Mas eu venho falando disso tem 20 anos E quando eu falava Todo mundo achava um absurdo O que eu estava falando Porque a literatura estava saindo Mostrando Que inclusive um filtro solar Podia aumentar o câncer De pele Porque a pessoa passava Se achava protegido E ficava 10, 12 horas no sol E na realidade acabava Protegendo só o UVB Que é o que fabrica a vitamina D E a vitamina D Ela tem muito a ver com câncer Porque ela protege você contra o câncer Uma pessoa que tem câncer Seja ele qual for Dos 250 tipos E tem uma vitamina D baixa Ela tem uma predisposição muito maior De morrer desse câncer Então eu acho que um dia Vai ser até mal práctico O médico um dia vai poder ser condenado Se ele está tratando de um paciente com câncer E ele não está cuidando da vitamina D desse paciente O 25 hidróxido D Que é o modo de você medir a vitamina D no sangue Na realidade nem a vitamina é uma provitamina Porque a vitamina propriamente dita é difícil de medir Ele deve estar acima de 50 nanogramas por ml Para você estar protegido Então eu sempre pergunto assim Você conhece alguma vacina contra câncer? Conheço Se você mantiver os seus níveis de 25 hidróxido D no sangue Acima de 50 nanogramas por ml Entre 50 e 90 Você está protegido contra muitos câncer Por exemplo Você está protegido contra câncer de mama Você está protegido contra câncer de próstata É impressionante a literatura A redução de câncer de mama Quando você eleva os seus níveis de vitamina D Acima de 50 nanogramas Chega a ser mais de 50% Como é que a gente baixa essa insulina? De novo é com a dieta Porque a diabetes não é uma doença Que vai ter um remédio que vai resolver Não existe nenhum remédio Que vai resolver o problema da diabetes Diabetes é uma doença nutricional Doença nutricional não se resolve com remédio Pode remediar Mas não resolve Vai ter a ver com a nutrição Então eu sei que é um grande Vai contra o que você pensa Mas é a verdade Porque os pesquisadores mais modernos Estão nessa linha Existe um cara nos Estados Unidos Chamado Bernstein O doutor Bernstein Ou Bernstein O que a gente chama Bernstein Bernstein Esse indivíduo tem hoje 84, 85 anos Ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos Ele é há mais de 70 anos que ele é diabético Ele é o recorde mundial do Guinness Do cara que viveu mais tempo até hoje com diabetes tipo 1 Antes dele era um japonês que morreu Ele hoje é o primeiro lugar Esse indivíduo era um engenheiro Até 1985 Quando ele se formou em medicina Ele é um endocrinologista Ele tem um livro chamado Diabetes Solution A solução para o diabético Vem gente do mundo inteiro Consultar com ele Porque ele além de ser endocrinologista Além dele ser o recordista Ele sabe muito bem Porque ele tratou durante 70 anos a própria diabetes E ele tem esse pensamento Que eu vou dizer aqui agora Que insulina causa diabetes Você pega um paciente que é diabético tipo 2 E que vai piorando Já tomou todos esses remédios modernos Que valem muito pouco E aí ele cai na insulina Você se traz uso de insulina Você sabe do que eu estou falando Cada vez que você volta no seu médico Ele tem que aumentar a dose da insulina E você já viu o que você ganhou de peso? Desde que você começou a insulina A insulina é lipogênica Ela te engorda Cada vez você vai engordando mais E cada vez que você recebe mais insulina Você desenvolve mais resistência insulínica E resistência insulínica leva a diabetes Então olha o paradoxo Insulina causa diabetes Esse é o conceito moderno Moderníssimo que se tem Dos trabalhos recentes que estão lançando O que o médico geralmente faz? Ele cuida da glicemia Ele fala assim Eu tenho que baixar a sua glicemia Tem cinco estudos multicentros Na literatura O Acorde sendo um deles Dos principais Onde aqueles pacientes Que regularizaram a glicemia Morreram mais cedo Tiveram mais infarto Tiveram mais acidente vascular cerebral E tiveram mais mortes súbitas Olha Nós aprendemos na faculdade Que a gente tem que baixar a glicemia A gente tem que baixar a glicemia do paciente Para ajustar Estudos Tem cinco estudos multicentros importantes Cinco Ao invés de melhorar Piorou Se você trata com sulfoniureia Que são esses hipoglicemiantes orais Você na realidade O seu paciente vai viver menos Porque você está tratando com esses remédios Porque o médico fala assim Nós vamos te dar um remédio Para você baixar a glicemia Você pode comer o que você quiser Não é verdade O médico tem que falar assim Você tem que ficar longe do carboidrato De novo A gente cai na dieta cetogênica Você vai ver que eu converso 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 Chego na dieta cetogênica A dieta cetogênica Ela tem 95 anos de existência Ela começou na Mayo Clinic Depois ela mudou para o Johns Hopkins Que é uma das grandes universidades americanas E o Johns Hopkins é o centro disso no mundo E ficou muito famoso Porque a dieta cetogênica trata epilepsia Você tem um filho que tem 30 convulsões por dia Tinha uma pergunta Quando nós estávamos a caminho aqui de São Paulo Tem uma paciente com um filho epilético Que ela fez Olha, pergunta para o Dr. Laer Como é que eu trato a epilepsia A Ana abriu para mim Então vamos lá Então vamos lá Eu vou contar um caso muito interessante O Jimmy Abrams É um produtor de Hollywood Ele tem um filho que se chama Charlie Charlie E tem a Charlie Foundation Que você vai olhar lá Você vai entrar no Google Digitar Charlie Foundation Deixa você vai cair no que eu estou falando E aí o que ele fez? Esse menino tinha 30, 40 ataques epiléticos por dia Fez duas cirurgias cerebrais Nada resolveu Aí falaram com ele da dieta cetogênica Ele que é um cara poderoso Tem dinheiro Ele que atravessou da Califórnia para a costa leste Foi no Johns Hopkins E lá com duas semanas O Charlie, filho dele Passou a ter zero de convulsão Aquilo impressionou ele tanto Que ele resolveu Deixar o mundo ficar sabendo Ele é amigo particular da Mary Strip E ele então pediu a Mary Strip Para fazer um filme para ele Gratuito E a Mary Strip fez Um filme Sem cobrar Para mostrar o poder da dieta cetogênica Na cura da epilepsia Eu digo na cura Porque tem vários pacientes Que ficam 5, 6 anos na dieta cetogênica E depois deixam de ficar E as convulsões não voltam Então a abordagem mais espetacular Que existe para a epilepsia Que começou na meio clínica E clínica E foi para a Johns Hopkins E que você não está sabendo Por que você nunca ouviu falar Porque ninguém divulga Não vai ter um representante de laboratório Que vai chegar em um consultório médico E dizer assim Doutor O senhor não precisa mais receitar Remédio para a epilepsia É só colocar o seu paciente Na dieta cetogênica Estariam dando um tiro no pé Existe interesse comercial Nenhum Zero Não tem nada Então Por isso que tem mais de 100 livros Que eu vi Deve ter mais de 500 livros Em dieta cetogênica No Amazon.com Porque todo mundo está vendo Peraí Câncer Se beneficia com dieta cetogênica Epilepsia Se beneficia com dieta cetogênica Diabetes Se beneficia com dieta cetogênica Se você é atleta A sua performance Vai em muito melhorar Com dieta cetogênica Você entendeu? É uma coisa impressionante De preferência O mínimo possível Você viu Você tem aminoácidos essenciais Leucina Valina Xoleucina Lisina Fenilanina Metionina Trionina Triptofano Você tem ácidos graxos essenciais Linoleico Alfa-linolênico Você não tem carbo Qual carboidrato essencial que você tem? Você não tem Não existe carboidrato essencial Ponto Por que que não existe? Porque se o corpo precisar Ele fabrica É um fenômeno fisiológico Chamado gliconeogênese Se eu não como carboidrato E eu preciso de algum O meu corpo sabe como fazer O meu corpo não consegue fazer aminoácidos Esses aminoácidos essenciais Ou eu ingiro ou não os tem O meu corpo não sabe fazer ácido graxo Linoleico E ácido graxo alfa-linolênico Eu preciso deles Eles são essenciais Então no momento que eu tenho os essenciais O resto do meu corpo faz Então não tem esse perigo A dieta cetogênica é uma coisa Que veio para ficar Até 95 anos de experiência clínica Eu li livros inclusive Que procura do lúpus também né Contribui as doenças autoimunas em geral Não é só lúpus não As doenças autoimunas em geral Se beneficiam com a dieta cetogênica Então eu estimulo os meus alunos A estudarem A começar a praticar A ensinar Só que o povo em geral Eles tem medo Da gordura Eles tem uma que eu chamo gordurofobia Fala que a gordura A gordura como tudo Tem seres humanos bons E os seres humanos ruins Tem gordura boa Tem gordura ruim Tem que saber separar As gorduras trans são ruins Mas as gorduras O ômega 6 O ômega 3 O ômega 9 Os ácidos graus As gorduras Saturadas de cadeia média Que é o do coco São benéficas A base A base Da dieta cetogênica É o coco Inclusive Se você olhar no New York Times A lista dos 10 livros mais vendidos Tem um lá Que estava em primeiro lugar Acho que não está mais Mas há 4, 5 semanas atrás Ainda estava É um livro escrito Pela Mary Porter A doutora Mary Porter A doutora Mary Porter Era uma neonatologista É uma neonatologista E o marido dela O Steve Desenvolveu o Alzheimer E ele saia E não voltava Ele esquecia Aquela história toda E aí Como médica Ela começou a pesquisar Tudo com ele Tudo 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 E não melhorava o Steve E no Alzheimer A gente faz com o paciente O chamado teste do relógio Que é o melhor que tem Ele chega no seu consultório Você pega uma folha de papel sulfite Pega uma caneta E fala assim Desenha um relógio Aí você vai ver Que ele não tem condição De desenhar um relógio Ele esquece o ponteiro de segundo Ele esquece o ponteiro do minuto Ele esquece o número Ele não faz o relógio certo Aquilo ali você guarda Na sua gaveta Agora você implementa Um tratamento Daqui 3, 6 meses Você vai perder O relógio de novo Se o relógio melhorar Porque está melhorando Se o relógio piorar Porque está piorando É muito interessante isso Então ela fez Fez nele o teste do relógio E aí ela começou a estudar Caiu na dieta cetogênica Começou a estudar A dieta cetogênica Caiu no óleo de coco Aí ela falou assim Pô, não tem nada Que perder Eu vou pegar Dar para o Steve Óleo de coco E ela começou a dar Óleo de coco E o terceiro Vai ler no livro dela Duas semanas depois O relógio já melhorou Quatro semanas depois Nem se falava E o Steve voltou a dirigir Dirige até hoje Está dirigindo Eu fui para a Alemanha No final do ano passado E ela deu um curso Para nós lá Saúde dos Estados Unidos Foi lá Eu fui lá assistir O curso dela E ela mostrou a história dele Voltou a dirigir Voltou a fazer conta Ele é contador Entendeu? Mudança radical Com óleo de coco Gente O Brasil é tão rico Em óleo de coco As pessoas vão para a televisão Falar mal de óleo de coco A pessoa não tem noção De nada Nenhuma noção De bioquímica Nenhuma noção de nada Fica falando Bobagem do óleo de coco Pô, vai estudar Tem tanto livro De óleo de coco Já vi colega Colocar em jornal De capa Óleo de coco Azeite de dendê E outras coisas Colocar tudo Na mesma turma Tem a literatura É muito simples Você entra no Google acadêmico www.score.google.com E digita lá Coconut Oil and Disease Você vai ver lá A quantidade de trabalho Que tem Nas doenças As mais variadas E o Brasil é tão rico Nisso Ninguém aproveita Aqui em casa Nós só cozinhamos Com óleo de coco Aqui em casa Se eu for na mesa Daqui a pouco Você vai ver Que você vai tomar Água de coco Fresquinha Que foi quebrada Do coco hoje De 15 em 15 dias Me entregam 30 cocos Aqui A gente quebra Aqui na cozinha Toma água Todo dia Toma água de coco Todos os dias Você entendeu Eu me lembro Que você tinha sugerido Tomar uma mulher Uma colher de óleo de coco De manhã E uma de noite Você continua fazendo Isso é tratamento Prevenção Não precisa ser isso Não Eu tomo água de coco Eu cozinho Com a banha de coco Com a chamada Você pode chamar Óleo de coco Ou gordura de coco Qual a diferença Depende de onde você mora E qual o clima Que está no momento O coco O ponto de fusão Do coco É 23 graus Se o dia Hoje estiver Mais quente Ele é óleo Se o dia Estiver mais Feio Ele é gordura Por isso que no sul Você chama de gordura De coco E no norte Nordeste Você chama de óleo De coco Porque lá Ele está sempre líquido E no sul Na maioria das vezes Ele está Na gordura Eu sei que você está fazendo Um curso específico De câncer Eu recebi inclusive Da Solange Quanto tempo é esse curso? Eu acho que isso até Serviço de utilidade pública Esse curso São três dias É uma sexta Sábado e domingo Vai das nove às dezoito Com uma hora e quinze Para o almoço É um curso intensíssimo Pesado Para médicos E nutricionistas Porque hoje A nutricionista Tem um papel muito grande No tratamento do câncer Já que a principal arma Que nós temos Para tratar o câncer É a arma nutricional Se você está fazendo Tratamento de câncer Você pode estar No MD Anderson Que é o maior Centro Oncológico do mundo Em Houston Você pode estar No Slow Catering Que é o segundo maior Do mundo Em Nova York E se você não estiver Fazendo uma dieta Apropriada Não resolve nada Provavelmente Que aí você vai Fazer análise Dos tratamentos de câncer Por exemplo Na quimioterapia No frigir dos ovos Depois de cinco anos Eu tenho Eu tenho trabalho aí Para alguém me desafiar E eu mostrar O benefício É 2,3% Isso nós estamos falando De 260 mil Pacientes com câncer Metade deles Na Austrália Metade nos Estados Unidos Acompanhamento De cinco anos Pelo menos No frigir dos ovos No final de cinco anos Quando você soma tudo A melhora É de 2,3% Isso sem Nós estamos falando Só em melhora Você não está falando Em complicação Não, não estou falando Que a vida é bem pior Quando você está tomando químio Não tenha dúvida A qualidade de vida É pior possível A pessoa vomita Cai o cabelo Você sabe de tudo isso Não precisa Mas nós vamos fazer Mais dois programas Com o Dr. Laer Se possível Se eu digo Se possível Porque nós acabamos Chegando atrasados Em função do movimento Aqui em São Paulo Eu sou paulista Nasci em São Paulo Mas já tinha me esquecido Como é que era viver aqui Nós queremos agradecer Muito o Dr. Laer Então se você tem dúvida Eu acho que você pode Acessar novamente O programa Você vai pegar O programa inteiro E acho que para quem Trabalha com saúde Eu sou suspeito Porque eu fiquei Dois anos com o Laer Mesmo aqui na entrevista Eu já posso numerar Umas três ou quatro Coisas novas Que eu aprendi E que eu vou Atras para estudar Na época eram 100 Laer Eu sei que o Vitor Continua adquirindo Mas vamos terminando Esse programa Mas não fique preocupado Não Nós temos mais dois programas Acho que mais dois programas Para tratar com o Dr. Laer Se a gente conseguir Pelo menos um e-mail Então acesse o nosso site E voltamos com você Na próxima semana Até mais Tchau 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 Tchau